Aquele abraço, gente, amiga, eu peço licença para entrar na sua casa, atualizar as principais informações do esporte, chegou a sexta-feira e aqui você sempre fica muito bem informado. Fim de semana movimentado no esporte na cidade de Niterói. Fique por dentro, está no ar o Boletim TV Universo Esportes. Esse fim de semana promete ser agitado com diversos eventos esportivos na cidade de Niterói. No sábado e no domingo, na parte da manhã, na Ponta da Areia, vamos ter a Taça Brasil de Futebol, com entrada gratuita e capacidade máxima de 80% de ocupação do público. Já no sábado, às 7 horas da noite, vamos ter o vôlei masculino. A Superliga B está acontecendo, o Niterói Vôlei é líder da competição e recebe a equipe do Uberlândia, às 7 horas da noite, no ginásio do Canto do Rio. Então, ingrediente aqui não falta para você que ama o esporte, acompanhar tanto o futebol quanto o vôleibol. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes. No arroba TV Universo 32, que são as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as informações do Rio, do Brasil e do mundo. Fique atualizado, acompanhe as nossas redes sociais, é só seguir arroba TV Universo 32. Eu, Rodrigo Gomes, volto na próxima semana, trazendo todos os detalhes do mundo esportivo para você. Bom descanso e até segunda-feira!